O Edição de Colecionador de hoje tá quente igual o comecinho lá de Dark Knight, lembra? Aquele calorão, rapaz, você não imagina como tá quente, mas isso não é motivo pra gente não fazer vídeo. Hoje a gente vai ter Batman Guerra ou Crime, aqui no Edição de Colecionador. Fica aí comigo depois da vinheta. Fala aí menino prodígio, tá quente aí? Rapaz, aqui tá um calorão que não tem ar-condicionado aqui no Museu dos Quadrinhos, não. Mas não tem problema não, a gente enfrenta calor, frio, sabe como é que é, né? Aqui a missão dada é a missão cumprida. Houve uma mudança na nossa programação, eu mudei o título que eu vou abordar hoje. Tava programado aquele Almanac Batman 1979, então o personagem continua o mesmo, é o Batman. Mas eu reli o Almanac, eu achei a história muito datada, ia ficar um vídeo meio chatinho, meio humoroso pra vocês assistirem. É uma coisa bem finalzinho de 60, começo de 70. E é aquele negócio da memória efetiva, né? Eu tinha uma memória daquele Almanac que quando eu fui ler, não resistiu bem ao tempo. Tem duas histórias do Diamparo que são boas e foram republicadas naquela coleção da Panini. Mas a primeira história, aquela que eu falei que eu morria de medo, tem nada de medo ali não. Então eu resolvi, pra ficar um vídeo mais interessante, essa aqui que eu já tava devendo há um bom tempo. Já tinha anunciado que eu ia falar dessa publicação. Inclusive eu já gravei a primeira que saiu dessa coleção da Editora Abril, que é a do Super-Homem. E você pode conferir nessa cartelinha aqui, confere que ficou bem legal o vídeo. E vamos falar desse aqui na edição de coleção. É uma edição que já saiu há 11 anos, cara, olha só. A minha tá aí ainda bem novinha. A Panini republicou isso depois no Almanacão, parece, juntando todas as publicações, que foram 5 ou 6, né? Tem do Batman, tem da Mulher Maravilha, o Super-Homem, Shazam, tem uma de origem da Liga da Justiça e tem uma aventura essa assim toda em quadrinhos mesmo, com balãozinho da Liga da Justiça. Então eles compilaram tudo no Almanacão e isso tá esgotado, cara. Então você não vai... você consegue comprar usado. Então, caso você queira comprar usado, vou deixar o link aqui da Amazon. Você sabe, já aproveitando, dando aquele recado, podendo comprar através do link que eu coloco aqui. Rola um capilé pro seu amigo aqui. Então se você puder, pra você não muda nada e pra gente rola aquele capilé maneiro, beleza? Então antes da gente dar uma folheada aqui, eu tentei folhear sem dar reflexo, mas é difícil porque o papel cocher brilha muito. Aí eu tive que apagar um pouco a luz aqui pra poder a imagem sobressair. Vamos ver se ficou legal, se vocês vão conseguir vislumbrar direito aí os detalhes. Mas antes, mais dois avisos, né? Um eu já dei. O primeiro aviso é se você curte desenho, tá afim de destravar o teu desenho, quer dicas de desenho, eu tô dando dicas de desenho todo santo dia. Lá no Instagram, desenhando com o dico. Olha só esse Batman que eu fiz lá no meu Reels, que são vídeos curtinhos de 30 segundos. Esse aí eu fiz no Krita, usando um recurso da câmera pra acelerar muito o desenho. Fica bem divertido de ver, né? Fiz esse Batman aí e tem muitas outras dicas não tão rápidas quanto essa aí. Tem desenho passo a passo, tem live de desenho, tem ilustrações passo a passo, como que eu fiz, desde o esboço até a arte final. Então, se você gosta de desenhar, passa lá. Além disso, tô colocando aqui também no YouTube alguns dos desenhos que eu faço lá aqui com mais detalhes. Então, se a tua praia é desenho, tá afim de treinar comigo, tô te esperando lá no Instagram. E a outra visa é que os quadrinhos da Esquadrão Vitória, o Salomão Ventura, toda a minha coleção, já tá lá na loja do Salomão. Esse aqui é o lançamento, ó. Essa aqui também tem os cards, tem esquetes exclusivos, se você quiser. A coleção do Salomão Ventura tá por lá. Então, tem vários pacotes, desde revistas unitárias, soltas, até um pack, onde você vai comprando mais coisas e o preço vai caindo. Então, dá uma conferida lá, ó, em salomãoventura.com.br barra loja. Esses quadrinhos estão por lá e eu tô indo ao correio duas vezes por mês. Então, você compra, aguarda um pouquinho. Eu tô evitando, como vocês devem estar também, evitando aglomerações, tá? Então, eu tô saindo de casa menos, mas os quadrinhos estão chegando numa boa, vai tudo registrado, bonitinho. Não tem errada, tá? É só que pode demorar um pouquinho, não é por causa do correio, não. Por minha causa mesmo, porque eu tô evitando e muitas vezes eu correio. E o outro aviso... Não, já dei todos os avisos que eu tinha que dar. Chega de aviso. Bom, então, folheia comigo aí. Batman Guerra ao Crime, que é uma história bem diferente do Morsegão. É um combate de crime bem street level, sabe? Aquela coisa bem de rua mesmo. Não tem super vilão, não tem a história bem humana. E é, assim, é aquela coisa que já muitas vezes a gente discute, né? Nesses grupos que a gente discute de quadrinhos. Pô, o Bruce Wayne com essa grana toda, será que ele não tinha outra maneira de enfrentar o crime sem ser esse vestido de morcego e espancando gente na rua aí? Então, esse quadrinho é uma resposta pra essa pergunta aí. Confere aí e no final do vídeo eu volto pra te dizer o que tem na semana que vem aqui no canal. Vamos lá, pessoal. Folheando, então, Batman Guerra ao Crime, de Paul Dini e Alex Ross. Lançado aqui pela Editora Abril, em maio de 2000, no formato tabloide. Um álbum todo pintado, belíssimo, pela Alex Ross. Aqui a gente tem a página de abertura, onde o Batman vai lembrar a origem dele. E quem ele se transformou. A página de agradecimentos. Com um agradecimento, uma dedicação pra Bill Finger, muito legal, né? O verdadeiro criador do Batman. O Batman, como a gente sabe agora, né? A cena aqui do Batman, nos cemitérios onde estão os pais. Linda essa cena. E aqui ele comentando que muitos dos moradores de Gotham ainda acreditam que ele é até uma lenda. Que nunca o viram de verdade, né? É um álbum bem pragmático. O Batman aqui não tem nenhum super vilão, nada muito fantástico. Muito pé no chão aqui o Batman. Combatendo, assim, o crime, vamos dizer assim, do homem comum, né? O crime de rua. E aqui ele tá comentando sobre isso. Fala também que ele se dedicou a vida inteira ao ser um detetive, a buscar pistas, a estar ali combatendo o crime da melhor maneira possível. Os crimes mais hediondos. E ele fala também da identidade dele como Bruce Wayne, que serve como uma máscara e também uma outra faceta do Batman pra investigar de outra maneira os crimes, né? Aqui ele tá numa festa, pensando aqui na vida. O Alex Ross falou que o amigo dele que usou, que foi o modelo pro Batman e pro Bruce Wayne, né? Diz que eles mandaram fazer uma roupa do Batman pra que ele tivesse a referência pra pintar. Isso tá tendo uns agradecimentos. Aqui nessa reunião, o Bruce Wayne tá sendo convencido por esse cara aqui a aplicar uma grana num novo empreendimento que ele tá lançando na Bahia de Gotham. Aí diz que ali que é um local que ele comprou muito barato, porque tava dominado pelo crime, o pessoal queria sair dali, se ver livre daquilo. E aí ele compra barato pra poder criar esse empreendimento. O Bruce fica bolado com aquilo, resolve investigar de perto essa tal área, né? Meio ressabiado com aquilo lá. Aqui ele tá combatendo um tiro na rua, ele desce pra ver, consegue pegar o cara, o bandido. Só que quando ele chega no estabelecimento que foi assaltado, tarde demais, os donos já foram assassinados. E aí quando ele se aproxima mais de perto, ele vê o filho do casal morto ali, e ele lembra todo o drama que ele passou. Ele faz tudo o possível, chama a polícia, a polícia leva o garoto pra delegacia, né? Ele vai acompanhando o garoto lá, meio que abandonado, coitado. E ele faz sempre o paralelo com a história dele, né? E aí aqui ele vai falando, vai rememorando as mazelas, o que o crime causa, né? Dor que o crime causa, prisão das pessoas, loucura, morte de parentes. E aí ele vai mais a fundo na investigação daquela área do porto lá. Aqui é outra homenagem que o Alex Ross faz várias e várias vezes ao Cavaleiro das Trevas. Vocês lembram que o Batman usou esse disfarce no Cavaleiro das Trevas, de uma velhinha empurrando o carrinho. Isso é uma homenagem clara ao Cavaleiro das Trevas. Aqui ele tá disfarçado também num bar, né? E aí ele fala que essa garçonete já foi presa várias vezes, mas tá na índole dela. Mesmo que ela se recupere brevemente, ela vai acabar voltando pro mundo do crime. Então, divagações do Bruce. É um quadrinho meio contemplativo, não tem muita ação, né? É diferente dos quadrinhos regulares do Batman. Aqui a gente tem o Batman, passa um tempo daquele crime e ele tá aqui investigando um assalto a uma loja de eletrônicos. Ele surpreende a galera toda. Tem um garoto que tava fazendo, era o olheiro do crime. E aí quando o Batman vê, é o mesmo menino que os pais foram mortos. Então o garoto ali acabou, não teve jeito, se voltando pro mundo do crime também, né? Não teve maneira. Aí o Batman se vê diante dessa frustração, né? Aí ele fica se indagando. Se ele não tivesse a grana que ele teve, né? Pra se transformar do Batman e todo aquele suporte, será que ele não seria também igual aquele menino? E ele fica na cabeça dele o menino o tempo inteiro. A visão daquele garoto. Ele resolve mais a fundo investigando aquele empreendimento do cara na Bahia, lá justamente onde aconteceu o crime, né? E aí ele começa a pesquisar tudo que ele pode sobre aquele local. Ele faz o levantamento de dados total daquilo lá. Ele vai investigar um chefão do crime regenerado, que pode dar mais informações pra ele sobre o local, quem é que manda, quem são os mandantes, os chefões de lá. Aqui uma homenagem clara ao Cavaleiro das Trevas aqui, essa cena. Essa aqui é uma cena clássica, uma pose clássica do Batman. E aí ele começa a apertar a galera, quem tá por trás de tudo, até chegar no grande chefão, digamos assim. Ele chega então a uma fábrica de papel abandonada, que é agora que movimenta ali aquele bairro, mas na verdade movimenta com comércio ilegal de drogas, né? Essa cena aqui achei bem legal. Eu deixei as luzes apagadas de propósito porque tá dando muito reflexo, aí você não consegue ver com detalhes a arte, ó. As luzes estavam dando dois reflexos aqui. É muito difícil filmar esse álbum por causa do papel, o papel é muito brilhoso. Aí aqui tem uma cena sem texto nenhum, o Batman quebrando tudo lá, dentro do covil dos traficantes. E o garoto tá lá também, né? E o garoto, quando ele tá praticamente mobilizou todo mundo lá dentro, o garoto puxa a arma pra ele. E ele faz um texto ali como ouvido, eu gostei da expressão que o Batman tem aqui nessa cena. O garoto, assim, não quer, você vê claramente que ele não quer, e no final ele cede. Explica, o Batman explica porque ele é melhor do que aquilo ali, ele cede. E aí o Bruce Wayne vai fazer o certo, né? Ao invés de sair espancando gente à noite vestido de morcego, ele vai investir no local, ele recupera a fábrica de papel, ele gera empregos, ele faz o lado, o que ele deveria fazer realmente, né? Brincadeira, gente. E aí ele recupera aquela área lá, e aí no finalzinho ainda passa pra tirar uma onda com o cara que tava comprando baratos terrenos ali pra se aproveitar do povo. Que ele tinha falado que tinha, que ele podia comprar policiais corruptos pra dar um jeitinho, né? E aí chega Gordon, o comissário Gordon e a galera da polícia pra poder, que o cara se explica ali, olha a cara dele aqui. Final tem essa cena belíssima aqui, panorâmica, o Batman sobre a cidade. E é aqui ele falando que ele sabe que é uma guerra, a guerra ao crime é uma guerra que ele não vai vencer nunca, né? Mas que pelo menos essas pequenas vitórias fazem com que ele continue, porque ele sabe que ele tá fazendo o certo, né? O bom trabalho. Os créditos aqui da edição, contra a capa, uma edição realmente de colecionador. Então é isso, lindo esse álbum Batman Guerra ao Crime, espero que vocês tenham gostado aí, o show de imagens do Alex Ross, o cara arrebenta aqui, muito legal essa parte aqui, tem uma introdução onde ele fala que várias pessoas serviram de modelo, ele trabalha em cima da referência fotográfica direto, né? E eles construíram um traje do Batman pra ver como que a luz incidia, como que era a sombra, como é que era o reflexo. Pô, que trabalho maneiro, né cara? Alex Ross realmente é um artista completão, né? De primeira. Agora vamos ver o que vai pintar por aqui. Domingo tem o Museu dos Quadrinhos e a gente vai trazer essa edição do Tarzan, que compila o Tarzan publicado pela DC Comics, né? Sobre traço do Joe Kubitz, além de argumentos do Joe Kubitz. E aqui no meio desse almanacão aqui, que foi lançado alguns anos atrás pela Devir, a gente tem também uma história desenhada pelo Byrne Hogarth, que foi um grande artista do Tarzan durante um bom tempo, e é um professor de desenho que eu uso muito aqui, eu estudo muitos livros teóricos de desenho do Byrne Hogarth, de anatomia, são muito legais. Então se você quiser conferir essas histórias do Joe Kubitz, do Tarzan da DC Comics, você vai estar comigo aqui no domingo, aqui no Museu dos Quadrinhos. Semana que vem, a gente vai ter a volta do Ron, que foi publicado aqui no GB do Hulk, da Editora Abril. É o quinto vídeo sobre o Ron, pintando aqui no Museu dos Quadrinhos, aqui no canal. E no edição de colecionador, rapaz, deixa eu ver aqui na minha planilha, eu não lembro de cabeça. Ah, falando em Hulk, tem o Hulk número 1 da RGE, uma revistinha linda, linda, linda da RGE, que traz o Hulk de volta depois da interrupção da Block, aí outras editoras vão pegar, e aí a gente vai ter a número 1 do Hulk da RGE aqui na sexta-feira que vem, beleza? Então espero que vocês estejam se cuidando por aí, por favor, permaneçam em casa se for possível, quando for sair, já sabe, todas aquelas normas e práticas de distanciamento social, luva, máscara, álcool gel, evita festa, barzinha, essas coisas, não estamos na época disso, até tudo normalizar e vacina chegar para todo mundo aí, beleza? Conto com vocês aí, eu sei que vocês são heróis também e vão fazer a sua parte, beleza? Gente, fico por aqui, um grande abraço e até domingo com o Museu dos Quadrinhos. Tchau, tchau!